Olá amigos e amigas do canal Motoca Carioca Estamos na minha rotina de trabalho Onde eu realizo uma espécie de fisioterapia itinerante Acabei de sair de uma residência Eu não filmo lá dentro porque é privado Óbvio, tenho que respeitar a privacidade Dos meus pacientes Mas eu atendi agora uma senhorinha De 90 anos de idade Portadora de Alzheimer Hipertensa Com históricos de trauma por acidente automobilístico Com politraumatismo, fratura Assim, situação bem delicada E aí você me pergunta Márcio, o que fazer numa situação dessas? Primeiro Opa, isso é chuva Não piorar a situação da pessoa Uma senhora de 90 anos Com Alzheimer Poli-traumatismos Está gravando Poli-traumatismo Histórico de fratura de fêmur Tudo mais Então Pressão alta Dalvidia Salve pra você Então Primeira coisa Você não Prejudicá-la Não piorar a situação dela De forma a fazer Um trabalho Em que ela possa melhorar Condicionamento físico Ela também tem artrose Está sofrendo Com o enrijecimento Das articulações Está perdendo Tônus muscular Quando a pessoa Vai envelhecendo Pra quem não sabe A única coisa Que ela Retém no corpo É gordura O resto Ela perde tudo Perde tudo Então Você tem que Tentar Frear A evolução Da artrose Ela tem que tomar Os devidos medicamentos Para frear Também A evolução Da demência Provocada Pelo Alzheimer E você Tentar fazer Com que ela Tenha uma boa qualidade De vida Ou a melhor possível Podendo realizar A melhor forma possível Suas atividades De vida diárias A gente faz um trabalho Na fisioterapia Mais de cinese Faz uma cinese Ou terapia Com ela É uma fisioterapia Com o movimento Trabalho de fortalecimento Trabalho de fortalecimento De reambulação Do grupo de movimento O que você pode fazer Uma situação dessa E esta senhorinha Ela é cadeirante E a família Tem dificuldade De levá-la A um posto De atendimento Então Cá estou eu Para Pegar os meus Devidos equipamentos E ir até ela Começou a chover aqui Está caindo Mais gotinhas de chuva Em mim Mas eu acho Que vai dar para chegar Sem me molhar Estou indo para uma outra Residência Atender uma senhora Que sofre de Hemiplegia Causada por AVC Proveniente de uma pressão alta Por um Grande Tempo Bastante tempo Com a pressão alta Uma hora Ela deu um pico Rompiu um vazio Da cabeça dela Uma artéria Ela ficou Sofreu AVC E ficou hemiplegica É outra senhora E eu estou indo Prestar bem direto A minha função Não é Esperar não Vou chegar para a senhora A senhora vai ficar boa A minha função é Se tiver como A senhora ficar boa A senhora vai ficar Porque tudo que for necessário Fazer dentro do canto da vida Ou seja Eu fazer a minha parte Eu vou fazer Certo? Fazer tudo sempre Com muito amor Graças a Deus E hoje Eu sou a oportunidade Trabalhar nessa área E me dar condições Para que eu Continue Trabalhando nessa área E eu procuro refletir O amor de Deus Para essas pessoas Porque Uma pessoa Está em uma situação De enfermidade Ela É como se habitasse Na escuridão A escuridão Da enfermidade Então tem uma frase Que eu até fiz Falei né Ser fisioterapeuta É refletir a luz Para aqueles que habitam Na escuridão Da enfermidade Porque de certa forma Eu com o meu tempo De experiência Nessa área De atendimentos Foi o que eu Foi o que veio na minha cabeça Porque muitas das vezes Eu chego em uma residência A pessoa está triste Está moada Alguns estão até É Já É Como se diz Desacreditados Alguns estão desacreditados Que até então Era independente Funcionava perfeitamente De repente Devido a uma enfermidade A pessoa Ficou É Totalmente Dependente De terceiros Isso é De certa forma É até um pouco humilhante Não que as pessoas Que atendam Não que ajudam Os terceiros Que ajudam Não que eles Tenham alguma culpa Nisso De forma nenhuma Mas É É da pessoa mesmo Pessoas vezes Pensam Eu estou incomodando Estou dando trabalho Para os outros Não é por aí Temos ótimos exemplos De pessoas A igreja católica Até lembro De alguns Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce Que sempre Que sempre ajudou Pessoas doentes Pegava pessoas Da rua Doentes E ajudavam Levava para casa Para cuidar das feridas Da comida Então Você chega E começa a desenvolver Um trabalho E esse trabalho Começa a surtir Efeito A pessoa se anima Começa a querer Tomar um banho Melhor Começa a querer Se alimentar melhor E eu Costumo atender Bastante Bastante gente Que Já tem uma certa Idade Né Eu vou Para esse sítio Aqui Para quem não me conhece Meu nome é Márcio Quem vos fala Olha Recebi Uma receptividade Vem cá Vem Vem cá Minha vida é assim Ó E aí Totó E aí Totó E aí Totó Essa já É quase mãe Já As tretas dela Tá Prenha Vem cá Coisa bonita Vem cá Vem Paçoca Paçoca É isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu